e uma coisa que a gente espera aí do meio dos empresários também, um apoio nisso aí é porque a inflação veio acontecendo, tudo foi crescendo e as tabelas do simples a tabela do MEI não foi corrigida então tem aí uma discussão sobre isso aí tem um projeto sobre isso porque se o empresário sai do MEI e depois ele entra para o simples, talvez ele não está com estrutura ainda de fazer a empresa dele funcionar e ele começa a pagar impostos que são pesados para ele hoje assim, se eu for montar empresa, a gente tem uma percepção você tem um sócio majoritário que é o governo, pelo valor do imposto que a gente paga, então isso tem que ser corrigido, isso tem que ter uma discussão maior sobre isso, assim, pela sobrevivência das empresas, porque senão fica ali o pessoal trocando cebola ali e não funciona o primeiro passo que a gente tem que fazer também é diminuir os gastos públicos porque a gente diminui os gastos públicos a gente consegue diminuir os impostos também porque quanto mais você dá despesa para o Estado, de alguma forma o dinheiro não cai do céu, então ele faz isso em que? cobrando mais imposto, então a gente a gente precisa de uma reforma administrativa nesse país aqui a própria reforma tributária também a gente precisa diminuir essa questão do Estado diminuir as despesas do Estado porque aí a gente consegue reduzir esses impostos aí e quem vai ganhar com isso é a sua população o problema é que cada dia o Estado endivida mais até a questão do que votou ano passado agora, que foi a questão da PEC de furar teto, né? então assim, isso só vai endividar mais o país e endividando o país aumenta mais ainda a inflação, então é isso que a gente tem que trabalhar e é isso que a gente vai junto com outros senadores eu acredito que os deputados federais trabalhar em cima disso aí sabe? é a questão de diminuir os gastos e aí e aí